Moçambicano, moçambicana, meu nome sou Lilo Enio, sou um jovem natural daqui na cidade de Nampula. Estou a ouvir na TV, no programa Maputo, acerca sucesso de Lilo Enio. Eu falava, tudo que estou a fazer é nas mãos de Deus, porque sem Deus eu não sou nada. Estou a ouvir aí acerca o meu nome, cada pessoa está contra com Lilo Enio. Mano, quem trabalha vence. Agora Moçambique tem que ouvir todo mundo o barulho de Lilo Enio. África, já fechei mercado, que eu para ser alguém, muitos me davam nome de frente. Nomes que não tem sentido, são eles até agora, que estão a tapateira cerca demais de Lilo Enio. Mano, Moçambique eu sou o king internacional, sou o único criador de dança de ouro. Quem que não é que é Moçambique? Respeta o meu sucesso, cada pessoa fala coisas que não tem sentido. Mano, Moçambique agora é minha vez. Já comeram chega, agora é minha vez. Calam lá e meu puto está da vida de Lilo Enio. Vocês fofoqueiros, satanás, se quer dinheiro, melhor de pedir dinheiro. A gente vai lidar, ok? Aqui não estou, tipo, de qualquer maneira. Fofoqueiros, toma lá, satanás, fecha a televisão. Moçambicano, Moçambicana, reconhece o lá, você já em Maputo. Eu sou o king internacional. Eu sou o único músico que estou a fundar novos talentos. Não havia muito tempo. Reconhece o lá, uma mão lava a outra. Se for, era a sua sobrinha reconhecer. É minha vez, Moçambique, sou eu que estou a carregar. O único criador de dança de ouro. Reconhece o lá. Quantos que tentou falar mal de mim, que renderam, que pediram perdão. Eu sou o king internacional. Enquanto eu estou vivo, sempre vou estar a forma que eu estou. É minha vez de representar cenas boas. Quando chega a vez, porque já chegou a vez. Anseio de entrar no carro. Fechar. Saí, não falar o quê. Chegou o tempo. Reconhece o lá. Eu sou o único músico que gosta de valorizar a minha pessoa. Quantos que tentou falar mal de mim, que renderam. Choram lá. Agora estou a comer. É, não é fácil investir assim. Vai subir, vai criar problema na rede social. É minha vez. Chora, mano, chora. E aí, manhã. Veja a televisão. Não.